Falta pouco para o produtor rural ter em mãos um adubo poderoso na guerra contra vermes nas pastagens. O item está na fase final de testes e será útil no fortalecimento de plantas forrageiras e, ao mesmo tempo, ajudar no controle de infecção na lavoura. Vamos conhecer, então, um pouco mais desse produto. Para isso, chamo Évila Santos, pesquisadora da Embrapa Salles, Évila Salles, perdão, pesquisadora da Embrapa Ovinos e Caprinos. Boa noite, normalmente controla-se a ferminose nos rebanhos, fazendo uso intensivo e por longos períodos de vermífugos sintéticos, o que não é muito favorável, primeiramente por causa do bolso do produtor que teria que gastar mais dinheiro. Agora, vamos entender outras propriedades que esse novo produto pode trazer de vantagem para o agricultor, para o pecuarista. Seja muito bem-vinda. Eu me agradeço, Fábio. Boa noite. O produto, na verdade, ele não trata-se de um vermífugo de anti-almítico. É uma outra estratégia de controle de parasitas, porque a gente está controlando fora do animal. Então, geralmente, o ciclo do parasita tem uma fase ambiental e uma fase parasitária que é dentro do animal. E esses controles corriqueiros, como anti-almíticos, seriam de uso oral para controlar o parasita dentro do animal. No caso, a nossa proposta é de controlar ele no ambiente, porque a fonte de infecção está na pastagem, está na vegetação, onde ficam as larvas infectantes. Os animais se alimentam dessa pastagem e se infectam com a larva. E aí desenvolve-se o parasita dentro do animal e ele depois libera os ovos, recontaminando a pastagem. Então, já que nós temos uma fase fora do animal, e 95% dos parasitas estão nessa fase ambiental, fora do animal, por que não investir no controle da verminose, quebrando esse ciclo no ambiente? No caso, a nossa proposta é um adubo com efeito nematicida, para quebrar o ciclo no solo. Certo, Fábio? Perfeitamente. Até para que não tenha problemas importantes desse manejo ali no solo, no local, justamente para eliminar qualquer risco. Agora, quando há já ocorrência, eu creio que esse novo produto venha a diminuir essa intensidade de aplicações, e isso fortalecendo assim também a pastagem. Agora, é interessante que um produtor, inclusive, na reportagem que li, para servir de apoio a essa entrevista, lá do município de Betânia, lá no Piauí, teve muito prejuízo por causa dessa verminose, e isso houve um ataque intenso ali nos animais, e realmente, o principal desafio seria o controle. E eu achei interessante que o controle é até da medicação, porque tem que haver um equilíbrio nessa questão. É, ela é mais uma estratégia, e no caso, a gente está desenvolvendo o adubo para essa estratégia, e porque, assim, a gente fala que a gente tem que usar o controle integrado da verminose, para com que várias estratégias juntas reduzem o uso, então, desses medicamentos sintéticos. Então, o que a gente quer é que reduza ao máximo esse uso, chegando até a gente eliminar esse uso, porque os produtos sintéticos, eles são longos, digamos, demoraram muito, foi muito recurso gasto pela indústria farmacêutica para desenvolvê-los. E com esse mau uso, como você muito bem apontou, esse uso indiscriminado, se desenvolveu vermes resistentes. Então, hoje, os produtos estão baixando a sua eficácia por conta disso. Então, a gente se cerca de várias estratégias, dentre elas, essa estratégia de controle da verminose fora do animal, no ambiente, e com o uso de um adubo, no caso, a gente está propondo um adubo que é orgânico, de origem orgânica, para ser aplicado no solo. E como ele tem o efeito também de adubo, como o próprio nome diz, que é um adubo nematicida, além de ser nematicida, ele também é um adubo, ele favorece a adubação do pacho. Então, você vai ter mais biomassa, mais biomassa verde, então você pode ter mais animais por área. Então, só benefícios, além da razão sustentável do processo. Muito se fala sobre a questão do adubo orgânico. Ele também pode ser utilizado nessa mesclagem, vamos dizer assim, quais seriam os impeditivos? Porque parece que, inclusive, nessa fase de testes e de estudos, vocês viram que houve uma melhoria, houve uma ligação entre o adubo orgânico e esse novo produto que está em avaliação, né? É, esse produto é um adubo orgânico, né? É uma formulação. Agora, eu queria só acrescentar para vocês, porque a imagem que a gente acabou, que está passando com bovinhos, mas esse produto, ele foi desenvolvido para pequenos ruminantes, que é um dos principais entraves na produção de pequenos ruminantes, né? Para controlar, 90% do rebanho de caprinos e ovinos, ele se encontra contaminado pelo velho. Alguns animais vivem, né? São resilientes a essa infecção e outros sofrem por demais, chegando muitas vezes a óbito. Então, só reforçando, Fabio, ele é um produto que foi desenvolvido para pequenos ruminantes, que é o entrave da perminose, principalmente, é no pequenos ruminantes, está certo? Exatamente, senão, é claro, inclusive, eu ia ressaltar essa questão das imagens, que eu estava observando que era justamente de caprinos e ovinos, né? E é uma medida, foi realmente desenvolvido para esse tipo de animais, né? Devido ao porte, devido à extensão do seu território. Agora, inclusive, é interessante, porque o fato de passarem muito tempo no pasto é necessário que tenha uma aplicação rápida, assim que surja um verme, né? Uma ocorrência, porque eles podem ficar se recontaminando e passando para outros, né? Bom, perfeito. É assim, o uso do adubo, ele vai reduzindo ao uso de verme ao longo do tempo, né? Assim, com a primeira aplicação, a gente já observou uma redução, a gente conseguiu uma redução de até 60%. E ao longo do tempo, é você ir eliminando essa contaminação da pastagem, né? Então, a pastagem vai reduzindo o número de larvas infectantes naqueles animais. Se tem menos larva infectante na pastagem, os animais vão se infectar menos. Então, com isso, eles vão se limpando ao longo do tempo, né? Digamos assim, se limpando de vermes, né? E aí, a intenção é que, ao longo do tempo, esses animais não sejam mais necessários o uso de vermífagos nele, né? Ou precisar em um número bem reduzido, né? Que se dá para se controlar com mais facilidade. Então, assim, só reforçando, Fábio, ele não é de uso oral, né? É uma coisa que ele versou. É um adubo, né? Nematicida, que veio como uma proposta para reduzir o uso dos vermífagos, né? Para que esses vermífagos possam durar e perdurar, né? Por mais tempo na prateleira, assim, podendo ser utilizado ao longo de mais tempo, entendeu? Porque com o andar da carruagem, o que é que se observava? Se observava e se observa hoje, né? É que esses vermífagos estão sem muito efeito atual por conta desse uso indiscriminado, certo? Isso, perfeito. É muito bom passar essas informações para o produtor, né? Mas também para aquele que até se interessa, porque é interessante que a gente recebe a comunicação do telespectador e quanto mais a gente tem elevada informação, a gente descobre que tem gente curiosa em saber da área do agronegócio e eu acho que esse novo produto também vai ser bastante divulgado, porque além de tudo isso, né? Questão do verme e tudo, ele ainda ajuda no crescimento das plantas, fortalecimento do gramado, né? Da pastagem. É interessante, né? Porque aí serve para as duas áreas, né? Eu acho que vocês descobriram a eficiência dele nesses campos, né? Até de proteção do solo, né? Porque a cobertura, como é um adubo orgânico, né? De origem vegetal também, ele protege o solo, né? Protege o solo, mantendo o solo mais úmido, né? Porque retém a umidade do solo e essa umidade também propicia o crescimento de micro-organismos, né? Que isso também beneficia, né? O solo. Então, assim, ele tem muitas vantagens juntas, né? E aí a gente está apostando bastante nisso. O que a gente precisa agora é avançar mais, né? Atrás de empresas que se interessem para escalonar a produção, que esse produto chegue na porta da porteira, né? Por dentro da porteira para o produtor poder utilizar. Perfeitamente. É interessante também que justamente ali na região nordeste, onde se concentram os maiores rebanhos do país, né? Cerca de 90% dos animais estão infectados com algum tipo de parasito, né? E eu acho que para essa região, que é tão importante na produção, o adubo vai fazer uma diferença enorme, né? Pronto. Principalmente, assim, o uso dele é indicado principalmente nas áreas, né? As áreas que são irrigadas, né? Por isso que a gente falou de pastagem cultivada, né? E na época de alta fluviosidade, né? No nosso caso aqui, a gente tem uma época chuvosa e uma época seca. Então, na época chuvosa, seria a época indicada. E em pastos irrigados, aí o uso seria mais frequente, né? Porque seria ao longo de todo o ano, o pasto é irrigado ao longo de todo o ano. Salles, pesquisadora da Embrapa, Ovinos e Caprines, eu sou suspeito, eu sou superfã do trabalho de vocês, que intensificam as pesquisas e como são importantes para o desenvolvimento da nossa agropecuária. Muito agradecido pela participação e por trazer essas novidades. O canal está aberto para vocês. O canal está aberto para vocês.